E aí ou PCS Sem estresse Reba cu Quase todo dia Mas ninguem Se lamentou Levanta a cabeça Truce A e em frente Que ideia de alto relevo Vem vender em repente PCS, sem estresse Joe, rebacu, quase todo dia Mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Ideia de alto relevo, vem vender em repente Malandros e pilantras, se encontram por aqui Malandro eu tô de boa, pilantra eu nem vi Não conheço ninguém de baixa conduta Faço como faço, com a bola a gente chuta Vou repelir as fitas cabulosas Melhor ficar com as gostosas, miraculosas Demorou, né não, né não, sem comédia Mas se andar de salto alto, não faço preza E se pagar de boy, sai de mim Moleque metido pagando uma de plim-plim Não, 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 não era assim que tinha que ser Humildade é a chave, pode crer em proceder Gosto de ver assim, junto e misturado Perifa de responsa, bota as onças aqui do lado Então chama só aqueles molequinhos que merece Como é que é o nome da área mesmo? PCS, então vem pra cá Cai dentro que a casa é grande Eu sou anfitrião, mas aí, fala e mande É tudo na moral, zona oeste e tal Só lamentos invejosos que vão se dar tudo mal PCS, vou, sem estresse Joe, rebaco Quase todo dia, mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Que ideia de alto relevo, vem vender em repente PCS, vou, sem estresse Joe, rebaco Quase todo dia, mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Que ideia de alto relevo, vem vender em repente Chega devagar, tira o tênis pra entrar A área que tá limpa e eu não quero sujar O bam, 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 olha pra cá E chama de maloca Aponta o dedo na cara, é só que toca Hum, olha só, oh, derrou de novo O colarinho branco nem conhece o meu povo Só desgosto ele traz pra nós, só quer julgar Depois que passa a eleição, quero de briar Mas quem é da zona oeste já conhece essa lenda É só de quatro em quatro anos que ele se lembra Pois a malandragem por aqui não tá à toa Tá de boa, essas ideias eu jogo da canoa Gangster não paga pau pra magnata Se ele vem de etiqueta, vou é de bravata Porém se não gostou, fazer o que né? Nem asfalto a nossa rua, então nem vem Zé PCS, vou, sem estresse, Joe, rebaco Quase todo dia, mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Que ideia de alto relevo, vem vender em repente PCS, vou, sem estresse, Joe, rebaco Quase todo dia, mas ninguém se lamentou Levanta a cabeça, tu segue em frente Que ideia de alto relevo, vem vender em repente E aí Obrigado.